A CERIMÔNIA DE ABERTURA Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. A CERIMÔNIA DE ABERTURA Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. A CERIMÔNIA DE ABERTURA A CERIMÔNIA DE ABERTURA A CERIMÔNIA DE ABERTURA Hoje é dia de emoção, hoje é dia de celebração, hoje é dia da gente poder comemorar um feito muito importante que tem a mão de muita gente para poder a gente ter chegado até aqui. Eu quero cumprimentar a nossa presidente Dilma Rousseff, agradecer a presença da presidenta Dilma nesse momento importante para a nossa cidade. Quero cumprimentar o nosso governador Paulo Câmara. Tenho uma alegria muito grande de poder governar a cidade com Paulo Câmara como governador de Pernambuco. Eu quero também cumprimentar a todos os presentes aqui do governo federal, em nome do ministro Gilberto Kassab e do ministro Armando Monteiro, os dois ministros aqui presentes, em nome deles cumprimentar a todos do governo federal que estão aqui. Quero cumprimentar os deputados federais aqui presentes, deputado Danilo Cabral, o deputado Felipe Carreiras, deputado Tadeu Alencar, o deputado Anderson Ferreira, o deputado João Fernando Cotinho, o deputado Caio Maniçoba, a deputada Luciana Santos, o deputado Cadoca, o deputado Adalberto Cavalcante, em nome dos parlamentares federais aqui presentes, poder cumprimentar também a todos os deputados estaduais que estão com a gente aqui hoje. Quero cumprimentar também o ex-prefeito e ex-deputado federal também, João Paulo Lima e Silva, aqui presente. Cumprimentar a todos os do governo federal que puderam participar diretamente dessa obra, em nome do secretário executivo do Ministério das Cidades, Elton Santa Fé, e o secretário nacional de transporte e mobilidade, Dário Lopes, que esteve aqui durante a execução da obra algumas vezes. Quero cumprimentar os nossos vereadores aqui presentes, que eu estou vendo que muitos deles vieram aqui para celebrar a presidenta, esse momento importante para a nossa cidade. Vereador é gente que está sempre perto do povo, está sempre conversando com as comunidades, com as pessoas. Eu estou vendo que estão em peso aqui. Eu acho que eu ia ter que citar quase toda a Câmara Municipal. Então vou pedir licença a eles para cumprimentar em nome do presidente da Câmara, aqui Vicente André Gomes, que está aqui conosco. Mas sintam-se todos os vereadores aqui cumprimentados, abraçados, nesse dia de festa e de comemoração para a nossa cidade. Cumprimentar a toda a população que está aqui, cumprimentar os trabalhadores que estão aqui também presentes, o pessoal da imprensa que está aqui, cumprimentar a todos e a todas, o pessoal da empresa também responsável por essa construção, porque hoje é um dia carregado de emoção e um dia carregado de alegria. Eu comentava no dia de ontem, num ato importante que a gente teve aqui ontem à tarde, com o nosso vice-prefeito Luciano Siqueira, comentava que a vida na gestão pública é cheia de desafios, de momentos difíceis, é cheia de momentos em que você tem muita coisa para resolver, mas ela também carrega momentos de felicidade. Nós tivemos, não foi, Luciano, uma felicidade ontem à tarde, mas tivemos também, e estamos tendo hoje aqui, um momento de alegria. Os desafios que são postos à frente do gestor público têm momentos também que nos trazem muita satisfação. Eu tenho muita alegria, presidente, tenho muita alegria, governador, de poder estar hoje na condição de prefeito do Recife, participando desse ato marcante para a história da cidade, que é a entrega de uma das maiores obras viárias realizadas na nossa cidade, com certeza, a maior dos últimos 30 anos aqui no Recife. Eu quero iniciar a minha fala fazendo um agradecimento, um agradecimento a mais de 3 mil homens e mulheres que passaram por aqui onde nós estamos agora. Mais de 3 mil trabalhadores e trabalhadoras que dedicaram o seu suor, seu esforço, seu trabalho, horas e horas de trabalho, noites viradas, foram mais de 3 mil trabalhadores que passaram por aqui. Eu tive a oportunidade de, na última terça-feira, tomar um café da manhã com 150 deles, que são aqueles que ainda estão aqui na obra, mas representam os mais de 3 mil, ministro Kassab, que por aqui passaram. No momento importante, encontrar com eles, conversar com eles e poder escutar o que eu escutei deles. O orgulho, a alegria. Eu sentei na mesa e alguns diziam assim, que orgulho eu tenho de ter participado de uma obra tão bonita. E outros diziam, que orgulho de fazer parte dessa história, de uma obra transformadora da nossa cidade. Eu quero agradecer a cada um e a cada uma e pedir a cada trabalhador e trabalhadora que leve para casa o meu agradecimento pessoal, meu abraço pessoal para a esposa, para o marido, para os filhos, para a mãe. O agradecimento do prefeito do Recife, em nome do povo do Recife, por vocês terem construído essa obra. Eu quero aqui, gente, dar parabéns a todos os trabalhadores e pedir uma calorosa salva de palmas para os trabalhadores da Via Mangue. Acho que é importante também a gente poder lembrar aqui aqueles que foram escolhidos pelo povo do Recife para serem homenageados nessa grande obra. O povo do Recife, através da Câmara Municipal, através da escolha, do voto dos vereadores do Recife, escolheu, Presidenta, de fazer três belíssimas homenagens aqui na Via Mangue. Aqui na frente, a gente tem uma ponte, uma ponte muito bonita, uma das mais bonitas pontes que a gente tem em nossa cidade, que leva o nome do ex-Vice-Presidente Zé de Alencar. Uma homenagem feita pelo povo do Recife ao homem que começou a trabalhar com 14 anos, filho de uma família de 15 irmãos, balconista aos 14 anos, concluiu suas atividades profissionais e de vida, sendo oito anos Vice-Presidente da República. É uma homenagem do tamanho da carreira que ele teve, da importância que ele teve para o povo brasileiro. Aqui onde a gente está, aqui na via, da saída da ponte até o complexo de viadutos da entrada na Zona Sul, a homenagem é feita a outro grande brasileiro, ao brasileiro Celso Furtado. Celso Furtado dispensa comentários sobre sua carreira, mas acho que uma frase pode definir bem. Talvez tenha sido o Celso Furtado que tenha ensinado o Brasil a pensar o Nordeste brasileiro e o povo nordestino. Lá no final, no complexo de viadutos, a homenagem foi feita a um ex-governador de Pernambuco, o ex-governador Heraldo Gueros, ex-governador que também teve uma lista de obras realizadas em nosso Estado. Um dos idealizadores, um dos idealizadores do complexo e do porto de Suape, aqui em Pernambuco, que hoje tem tanta importância. São esses os três homenageados pelo povo do Recife, nessa grandiosa obra que a gente inaugura hoje. E uma obra desse tamanho, uma obra desse tamanho e com impacto positivo que vai ter na vida dos recifenses, ela não se faz pelas mãos de uma pessoa. Ninguém vai se arvorar a achar que construiu tudo isso sozinho. Seria um ato ingênuo e de uma grande injustiça. Essa obra, ela se deu pelas mãos de muita gente. Essa obra, ela faz parte da vida dos pernambucanos e recifenses, pelo menos nos últimos 20 anos. Os prefeitos que me antecederam, pelo menos três deles, tiveram ação direta na realização e concretização que a gente está aqui. Se o meu governo, se a minha equipe, se os nossos secretários, os nossos trabalhadores tiveram um papel importante, também quero aqui ressaltar o papel importante dos três prefeitos que administraram a cidade nos 16 anos anteriores à minha gestão, que também tiveram um papel importante. O ex-prefeito Roberto Magalhães, o ex-prefeito João Paulo, que está aqui presente, e o ex-prefeito João da Costa. Todos eles tiveram um papel. Todos eles cumpriram uma etapa. E a gente tem a alegria de poder hoje aqui estar fazendo a inauguração dessa obra grandiosa pela ação de muita gente. Eu quero também, além de registrar os três ex-prefeitos, fazer um registro à minha equipe. A equipe da Prefeitura, que trabalhou dioturnamente para a gente conseguir construir essa obra. Eu quero fazer um registro em nome do secretário de Infraestrutura, Vitor Vieira, que está aqui. Que virou noites. Que virou noites trabalhando com sua equipe, com a equipe da Construtora. E em nome dele, agradecer não só à Secretaria de Infraestrutura, mas à Secretaria de Assuntos Jurídicos, à Secretaria de Finanças, à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Governo, e tantas outras áreas, Luciano, do nosso governo, que tiveram um papel importante para que essa obra chegasse aqui. E agradecer também à Caixa Econômica Federal, ao papel que teve a Caixa Econômica Federal e aos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, que também aqui estiveram permanentemente nessa obra. Quero também fazer um registro de agradecimento ao Ministério das Cidades. E me permitam, no Ministério das Cidades, fazer um agradecimento a todos os do Ministério da Cidade, e mais um agradecimento destacado ao ministro Gilberto Kassab, que se empenhou pessoalmente para que essa obra se transformasse em realidade. Agradeço ao ex-ministro Gilberto Occhi e agradeço ao ministro Gilberto Kassab, que pessoalmente cuidou de passo a passo para que a gente pudesse chegar até aqui. E fazer um agradecimento também, em nome do povo do Recife, Presidenta. Agradecer à Presidenta Dilma também pela parceria que fez essa obra virar realidade. Agradeço em nome do povo do Recife. Dizer que uma obra dessa dimensão, desse tamanho e do impacto que ela vai trazer para a nossa cidade, uma obra que faz a gente lembrar a Avenida Caxangá, que faz a gente lembrar a Agamenon Magalhães, que faz a gente lembrar tantas e tantas avenidas importantes na nossa cidade, como a Abdias de Carvalho. Essa é a dimensão dessa obra. E uma obra que vem, pelo menos, dos últimos 20 anos sendo trabalhada em nossa cidade. E a gente aqui sabe que durante 20 anos as cidades mudam, o urbanismo muda, a mobilidade muda. E a gente precisou, durante o processo de elaboração, de construção, de pensamento, de idealização, de contratação e de construção, e modernizando, Kassab, essa obra. Porque os conceitos de urbanismo, os conceitos de mobilidade foram mudando. A gente sabe que, hoje em dia, as cidades mais modernas e que permitem a melhor mobilidade das pessoas, priorizam os pedestres, priorizam o uso da bicicleta, priorizam o transporte público, não só aqueles que usam o transporte individual. E é nisso, presidenta, que a gente botou muita energia nesses últimos tempos, de poder fazer um bom caminho para o pedestre, de poder viabilizar travessias aonde o pedestre precisa atravessar, como é, por exemplo, a passarela construída embaixo da ponte estalhada, para que o pessoal que vem dos bairros junto do Cabanga consiga acessar o Pina e Boa Viagem. São milhares de pessoas que passam por ali todos os dias e não podiam ter a sua travessia seccionada. A atenção ao pedestre, com essa passarela, com a engenharia de tráfego no entorno, com a iluminação em LED específica para o pedestre. São centenas de postes colocados aqui nessa obra para dar atenção ao pedestre que está na calçada da Via Mangue. E também o uso da bicicleta, que além dos 4 km e 300 km de ciclovia, que vai tanto para o sul quanto para o norte, ela é bidirecional, a gente conseguiu somar a isso, governador Paulo Câmara, somar a isso duas coisas importantes. A interligação pela ciclofaixa, presidenta, que a gente fez e liga a Mascarenhas de Moraes e chega já perto do aeroporto, a Mascarenhas de Moraes, que é uma veia importante da nossa cidade, e também a ciclovia do bairro Jardim Beira Rio. Com isso, os 4,3 km de bicicleta que tem aqui na Via Mangue, se transformam em praticamente 8 km e a gente melhora a condição de quem usa a bicicleta no dia a dia para trabalhar, para se locomover, porque é isso que acontece em todas as cidades modernas do mundo. E destacar, destacar algo que também tem um impacto muito forte, presidente, na vida das pessoas. Um impacto muito grande na vida de muita gente da nossa cidade, que é a prioridade dada ao transporte público. Se aqui na Via Mangue passam hoje 35 mil carros indo para a Zona Sul, vão passar mais 35 mil carros com as pessoas sendo levadas para o centro da cidade. Eu queria destacar o que aconteceu em junho de 2014, quando a gente fez uma faixa exclusiva de ônibus na Domingos Ferreira, viabilizada pela implantação da Via Mangue, e 150 mil passageiros que usam o transporte público, que usam o ônibus, estão fazendo a viagem, em um terço do tempo, lá na Domingos Ferreira. E a partir... E a partir da próxima segunda-feira, a gente vai poder ver mais 150 mil passageiros na Conselheira Aguiar, vindo da Zona Sul para o centro, em um terço do tempo dentro do ônibus, podendo, quem sabe, chegar em casa um pouquinho mais cedo para encontrar os filhos, para encontrar a família, quem sabe, poder sair de casa um pouquinho mais tarde, mas são 300 mil passageiros do transporte público, o ministro Kassab, que estão sendo privilegiados, beneficiados por essa ação que se soma à implantação da Via Mangue. E essas pessoas do transporte público, essa prioridade para o pedestre, para a bicicleta, para o transporte público, para o pensamento de futuro, para o urbanismo moderno, para as pessoas, para aquelas pessoas que mais precisam, me faz lembrar, nesse momento, dois grandes líderes socialistas que também governaram essa cidade, Miguel Arraes e Pelop das Silveiras. Dizer... Que a emoção, Luciano, que toma conta do meu coração hoje, deve ser uma emoção parecida com a que sentiu Miguel Arraes e com a que sentiu Pelop das Silveiras, quando tiveram a oportunidade de, como prefeito dessa querida cidade, entregar obras importantes, como é a Avenida Norte, como é a Conde da Boa Vista e outras coisas importantes que eles fizeram na nossa cidade. Parabéns aos trabalhadores, parabéns ao povo do Recife. Agradecemos o pronunciamento do prefeito do Recife, senhor Geraldo Júlio. Neste instante, ouviremos o ministro das cidades, senhor Gilberto Kassab. Meu bom dia a todas e a todos. Uma saudação muito especial à nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Quero saudar aqui o governador Paulo Câmara, o prefeito Geraldo Júlio. Vou me permitir saudar todos os parlamentares aqui presentes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ex-parlamentares, saudando o deputado federal Caio Maniçoba e dizer a cada um de vocês que todos nós do governo federal, liderados pela presidenta Dilma, estamos hoje muito felizes e muito orgulhosos, prefeito Geraldo Júlio. Muito orgulhosos porque hoje, aqui nesse momento, na cidade de Recife, na sua prefeitura, nós estamos mostrando que o Brasil está andando. O Brasil está andando com pessoas que estão na vida pública, que praticam a vida pública, exercem a vida pública com muita seriedade, com muito idealismo e com importantes parcerias. Essa obra, o prefeito Geraldo Júlio lembrou as pessoas e os administradores que tiveram a participação nela, no plano municipal, estadual, federal. E eu quero dizer que eu me sinto muito honrado com a nossa equipe, parte dela aqui está presente, presidenta Dilma, de, nesse momento, numa cidade tão importante do nosso país, estar participando dessa entrega da obra. Uma obra que foi fundamental nessa reta de chegada, onde eu acompanho essa finalização, a determinação do prefeito Geraldo Júlio, mas que foi fundamental também a participação da presidenta Dilma com o seu governo, entendendo em todos os momentos, seja lá atrás, quando tivemos o governo federal, eu ainda não estava no governo, entender a necessidade de acomodar as famílias que iriam ser transferidas, porque moravam aqui e moravam em condições bastante precárias. Naquele momento, o governo federal compareceu com o verbo do programa Minha Casa Minha Vida, assegurando a quase mil famílias, 992, o direito de morar com dignidade, e hoje todas elas já estão morando, eu conversava com o prefeito Geraldo Júlio agora há pouco, nessas 992 unidades construídas pelo governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. Depois, quando a prefeitura de Recife conquistou o financiamento junto ao governo federal, instrumentalizado pela Caixa Econômica Federal, aonde o governo federal entendeu a importância desse financiamento com a contrapartida da prefeitura do município de Recife. Quando assumi o Ministério das Cidades, o prefeito Geraldo Júlio nos visitou, nos visitou mostrando a sua preocupação em relação à contrapartida da prefeitura de Recife. Aliás, todos nós sabemos que hoje não há prefeitura, não há governo do estado e também o governo federal passando por situação bastante difícil em função da nossa economia. Naquele mesmo momento, procurei a presidenta Dilma, relatei a ela a conversa com o prefeito Geraldo Júlio e ela imediatamente entendeu a importância de aperfeiçoar o modelo de financiamento, autorizando o financiamento do governo federal junto à contrapartida da prefeitura de Recife, o que viabilizou a execução da obra nesse trecho, possibilitando a entrega no dia de hoje. Portanto, prefeito Geraldo Júlio, parabéns. Parabéns ao senhor, parabéns à sua equipe, parabéns à Cidade de Recife. Governador Paulo Câmara, parabéns, parabéns por sua posição, sua seriedade, sua parceria com todos os municípios. O senhor hoje é considerado um dos grandes governadores do Brasil. E, presidenta Dilma, quero renovar aqui a honra, o orgulho de participar do seu governo e cumprimentá-la. Foi o seu gesto, foi a sua concordância em fazer no primeiro momento o financiamento, depois de fazer o programa Minha Casa da Minha Vida e, na fase final, o financiamento da contrapartida da prefeitura, que possibilitou ao Estado de Pernambuco e à prefeitura de Recife, à cidade de Recife, chegar a esse momento tão importante que nós podemos perceber pelas palavras sinceras e emocionadas do prefeito Geraldo Júlio. Parabéns, presidenta, a senhora merece os cumprimentos de todos. Um abraço a todos. Agradecemos o pronunciamento do ministro da Cidade, senhor Gilberto Kassab, e, nesse instante, fará uso da palavra o governador de Pernambuco, senhor Paulo Câmara. Bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a presidenta da República, Dilma Rousseff, que hoje vem ao Estado mais uma vez. Quero cumprimentar os ministros aqui presentes, ministro das Cidades, Gilberto Kassab, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também senador de Pernambuco, Armando Monteiro. Quero cumprimentar todos que fazem a prefeitura do Recife, cumprimentando o nosso prefeito Geraldo Júlio. Cumprimentar os deputados aqui presentes, deputados federais Luciana Santos, Caio Maniçoba, João Fernando Coutinho, Adalberto Cavalcante, Cadoca, Andes Ferreira, Tadeu Alencar, Gonzaga Patriota. Quero cumprimentar todos que fazem o governo federal, cumprimentando o Elton Santa Fé Zacarias, secretário executivo do Ministério das Cidades, o Dário Lopes, secretário nacional de transportes e mobilidade urbana, cumprimentar o superintendente da Sudene, ex-prefeito João Paulo, e cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, vereadores, deputados estaduais, Tereza Leitão, José Humberto, Eduino, Augusto César. Cumprimentar todos os vereadores do Recife, cumprimentando o presidente da Câmara, Vicente André Gomes. E cumprimentar todos vocês, fazendo um cumprimento especial àqueles realmente que se dedicaram dia e noite, durante muitos anos, à concretitude dessa obra, que são os trabalhadores que aqui hoje eu vejo uma representação bem significativa. É muito importante, nos dias de hoje, e ao mesmo tempo, nos desafios das cidades, a gente vê que planejamento, quando bem feito, quando bem executado, quando tem um olhar do futuro, ele dá certo. essa obra, como bem falou o prefeito Geraldo Júlio, não é obra de apenas um governo, é obra de fruto de muitos anos, de planejamento, de dedicação, de esforço, de muita gente, pensando um Recife do futuro, pensando numa cidade que venha a sofrer, como todas as grandes cidades do mundo, problemas de mobilidade, problemas que fazem com que suas equipes no dia a dia precisem ter um olhar especial, principalmente para a estratégia, porque é o estratégico, para o futuro. E essa obra dialoga com o futuro, essa obra dialoga com o que a gente quer nas nossas cidades metropolitanas, o que a gente quer para o futuro das cidades pernambucanas. Ter obras estruturadoras, obras que pensem não apenas o transporte de veículos, mas também pensem o transporte de passageiros do transporte coletivo. E essa obra pensa tudo isso, protege o meio ambiente com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, dá condições de termos, tanto na Domingos Ferreira como na Conselheiro Aguiar, corredores de ônibus que vão fazer com que o transporte coletivo, desafio também de muitas cidades, possam ter mais velocidade, mais pontualidade e mais previsibilidade no ir e vir das pessoas, no ir e vir dos trabalhadores. Então, Prefeito Geraldo Júlio, é muito importante destacar o seu trabalho, a sua dedicação, dos seus antecedores, antecessores, de concluir essa obra, de entregar a capacidade para o Estado de Pernambuco uma obra tão estruturadora. Mas é muito importante também enfatizarmos o momento em que estamos vivendo, o que foi 2015, o que vai ser 2016. Anos de muitos desafios, anos onde é fundamental é necessário haver por parte de todos os municípios, de todos os Estados e do Governo Federal, da União, a condição de diálogo, de fazer parcerias, de olhar o bem comum. E eu fico muito satisfeito, como governador de Pernambuco, de fazer parcerias, de olhar e ir a cada município, conversar com os prefeitos e saber que com as parcerias a gente pode tirar também de momentos apertados as oportunidades de seguir em frente e de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Sou testemunha do trabalho do prefeito Geraldo Júlio em favor da sua gente, em favor da melhoria dos serviços públicos. E quero agradecer, prefeito, todo o seu entusiasmo, sua dedicação de trabalharmos juntos no ano de 2015 e há certeza que vamos continuar no caminho certo em 2016, melhorando a vida do povo de Recife e do povo de Pernambuco. Os desafios são muitos em todas as áreas. Conclamo também cada um de vocês a continuarmos nos dedicar na saúde pública, a combater o mosquito, que todos nós sabemos do esforço que está tendo e que está havendo em cada município, no governo do Estado, no governo federal, de conseguirmos enfrentar ele e, ao mesmo tempo, evitar doenças que têm feito tanto mal à população brasileira. E quero dizer, mais uma vez, presidente Dilma, que conto com o Pernambuco, conto com o seu povo. Pernambuco quer continuar no caminho certo, quer se desenvolver, quer gerar emprego, quer crescer, quer melhorar a vida do nosso povo e a vida de todos nós. E sabemos que é muito importante enfrentar desafios, termos capacidade de diálogo, de enfrentamento e buscar a cada dia soluções para um Brasil melhor, para um Nordeste cada vez mais desenvolvido e para um Pernambuco que cresce cada vez mais. Muito obrigado a cada um de vocês e que Deus nos abençoe. Agradecemos o pronunciamento do governador Paulo Câmara. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos vocês. eu queria começar cumprimentando aqui os trabalhadores e as trabalhadoras com quem eu tive já a oportunidade pelo menos uma parcela pequena deles tirar uma foto, mas queria cumprimentá-los pela obra que eles construíram junto com os empresários aqui que participaram de toda essa grande, esse grande desafio que é fazer uma obra dessa envergadura no centro de Recife. Queria cumprimentar o governador Paulo Câmara, queria cumprimentar de maneira especial o prefeito de Recife, Geraldo Júlio. queria dirigir também um cumprimento aos ministros que me acompanham aqui hoje, o ministro Armando Monteiro, aqui de Pernambuco, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao ministro da Cidade, Gilberto Cassado. Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes. O deputado Adalberto Cavalcante, o Anderson Ferreira, o Carlos Eduardo Cadoca, o deputado Gonzaga Patriota, o deputado João Fernando Coutinho, o deputado Caio Maniçoba, a deputada Luciana Santos, o deputado Tadeu Alencar. Queria cumprimentar os deputados estaduais, Augusto César, Edoíno Brito, a deputada Tereza Leitão, o deputado Vinícius Labanca, o deputado Zé Humberto. Queria dirigir um cumprimento especial também ao superintendente da Sudene, João Paulo Lins e Silva. Cumprimentar o secretário executivo das cidades, o Elton Zacarias, o secretário nacional de transporte e mobilidade urbana, o Dário Lopes, o presidente da Câmara Municipal de Recife, Vicente André Gomes. Ao cumprimentar o Vicente André Gomes, eu saúdo todos os vereadores aqui presentes. cumprimentar os senhores e as senhoras, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Para mim, é, de fato, uma honra estar aqui para inaugurar uma obra tão importante como a pista leste da Via Mangue. com ela, nós estamos avançando, avançando na questão que é uma questão fundamental das cidades do nosso país. E não podia deixar de ser para uma das maiores cidades, que é o Recife. E esta questão é a questão da mobilidade urbana, como as pessoas se deslocam pela cidade, se deslocam para os seus trabalhos, se deslocam para estudar, se deslocam para todas as atividades. E um dos maiores problemas enfrentados em todas as capitais do mundo é a quantidade de tempo que as pessoas ficam dentro do transporte. Essa quantidade de tempo, ela é uma das características principais da perda de qualidade de vida de uma parte da nossa população ou da população de todas as cidades do mundo. Nós queremos o quê? Nós queremos que essa quantidade de tempo seja a menor possível. A menor possível para a pessoa poder desfrutar do seu tempo para as atividades que lhe interessam. Entre as principais é o convívio com a família, as relações afetivas com a família. Daí a importância de uma estrutura de mobilidade urbana nas cidades. Com a Via Mangue, eu tenho certeza que um grande passo foi dado aqui. E foi dado por uma parceria. Uma parceria que foi feita pelo governo federal e pela prefeitura do Recife. Essa parceria teve algumas pessoas que foram muito importantes. eu não poderia aqui deixar de mencionar um pernambucano que foi e que é, foi presidente do país e que é pernambucano de coração, alma, que é o presidente Lula. Eu também não poderia deixar de mencionar os prefeitos que passaram por essa parceria. Queria mencionar o prefeito João Paulo. queria também mencionar o outro prefeito, o João da Costa e agora queria mencionar o prefeito que é o responsável pela conclusão e a entrega da obra, que é o prefeito Geraldo Júlio. essa obra que passou essa obra que tem essa característica de ter passado pelo menos por dois presidentes, três prefeitos, passou também por dois governadores, o governador Eduardo Campos e o governador Paulo Câmara. Porque nunca se faz do povo brasileiro! Eduardo, guerreiro do povo brasileiro! Eduardo, guerreiro do povo brasileiro! A União nunca faz uma obra com a prefeitura sem alguma relação com os governos estaduais. Daí porque é um exemplo para o nosso país, principalmente nos dias de hoje que nós enfrentamos desafios, que é uma grande crise econômica, perceber que as pessoas conseguem realizar, as nações conseguem realizar, os governos conseguem realizar quando são capazes de cooperar e ter parceria. e o que nós fizemos aqui foi uma parceria que envolveu e deu continuidade à ação de três prefeitos, dois presidentes, dois governadores. Isso é algo fundamental para que uma obra dessa proporção vire realidade. Eu quero cumprimentar o prefeito Geraldo Júlio pela dimensão da obra, mas também pelo fato e ao cumprimentá-la, eu estou cumprimentando todos os que participaram, pelo fato dela integrar três mobilidades. A mobilidade do transporte coletivo, que é fundamental, a mobilidade do tráfego de veículos e a mobilidade que é a mobilidade das bicicletas. Em todos os países do mundo, quando você entrega, integra essas três mobilidades, você resolve uma parte expressiva do problema que é como nós nos deslocamos em grandes concentrações humanas. sempre buscando uma forma mais humana de transporte. Daí a importância nas duas, naquelas duas outras avenidas, Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, das faixas exclusivas para transporte coletivo. E o fato de que, de fato, a Vila Mangue, ela é um fluxo, a Via Mangue é um fato coletivo. Eu falei o quê, gente? É que eu estou pensando já no residencial Vila Mangue, onde nós colocamos 992 pessoas, mas eu chego lá, eu chego lá. Mas voltando, a Vila, a Via Mangue, a Via Mangue, ela tem essa característica, ela tem essa característica de possibilitar esses três tipos de transporte. E nós temos muito orgulho, sim, porque nós temos um programa que é o programa Minha Casa, Minha Vida. Esse programa Minha Casa, Minha Vida, ele envolve, ele envolve assegurar a qualquer cidadão, a qualquer cidadã brasileira que se enquadrar numa determinada faixa de renda através de sorteio ter acesso à sua casa própria. Mas tem uma condição que permite também que as pessoas tenham acesso à casa própria. é quando há desapropriação dos terrenos para fazer a obra pública. Quando nós precisamos de tirar as pessoas para poder passar a Via Mangue. Aí é necessário que as pessoas que saem para assegurar esse benefício para todos os cidadãos tenham direito a ter a sua casa própria. por isso é que eu estava pensando no residencial Vila Mangue. O residencial Vila Mangue que colocou e eu estive aqui no momento em que isso foi realizado que é garantir para as pessoas o sonho da casa própria. Eu estive aqui e foram 90 e 92 famílias que tiveram acesso então ao sonho da casa própria por conta da Via Mangue. A Vila Mangue também ocorreu. Quero dizer que é muito difícil uma prefeitura um governo ou o governo federal um governo estadual ou o governo federal não agirem em conjunto hoje na realidade do nosso país para que se possa realizar alguma obra. É muito difícil. Por quê? Porque o governo federal geralmente entra com financiamento ou recurso próprio dele, a prefeitura entra com o dela, o governo estadual entra com o dele. nós aqui contribuímos com financiamento e demos um financiamento para essa obra que eu considero muito importante. E é importante que as pessoas percebam porque uma parte desses recursos foram feitos com subsídio da União. Subsídio da União é aquela parte que a União paga para reduzir a taxa de juros que cobra da prefeitura do Estado. Então, quando isso ocorre, isso vai direto para o orçamento do Estado brasileiro. Muitas vezes, alguns consideram que isso faz parte ou integra um processo de subsídio que é incorreto. Nós não. Nós achamos que para obras públicas dessa envergadura é justo ilegítimo, não só assegurar financiamento de longo prazo, aqui foi 20 anos, mas também que a União participe subsidiando os juros. Eu queria também destacar algumas coisas. Nós estamos nesse ano que passou o ano de 2015 e agora nesse início de 2016 enfrentando grandes desafios e enfrentando também uma situação bastante instável no mundo. O mundo hoje passa também por um momento bastante crítico. O nosso objetivo neste momento é reequilibrar o orçamento do país, reduzir a inflação e reconstruir a capacidade de investimento público e privado do nosso país. E isso nós vamos fazer e estamos fazendo. Essa obra faz parte desse esforço. Essa obra faz parte do esforço que nós fizemos que mesmo tendo de fazer ajustes, nós continuamos investindo. Aliás, todas as reformas que nós fizemos são reformas para preservar investimento ou então programas sociais. Então, vocês vejam, nós fizemos um conjunto de esforços muito importantes. Nós conseguimos, mesmo no ano de crise, mesmo com dificuldade, garantir que 906 mil brasileiros tivessem acesso ao ensino universitário em 2015, através das universidades públicas do ProUni e do Fies. Nós conseguimos, no caso do Minha Casa Minha Vida, esse dos 992 famílias que tiveram acesso às suas moradias aqui na Via Mangue, nós conseguimos entregar 445 mil moradias e garantir mais 265 mil novas contratações. Muitas dessas coisas nós ainda vamos realizar ao longo do ano de 2016. Uma delas, que é muito importante, é a integração do São Francisco. E eu falo da integração do São Francisco porque ela é fundamental aqui para Pernambuco. Com a integração do São Francisco, nós vamos perenizar mil quilômetros de rios. Nós vamos assegurar que o convívio com a seca seja uma realidade. Então, essa obra, integração do São Francisco, ela sempre será mantida, porque o nosso objetivo é que, no final desse ano, a gente possa estar em condições de inaugurar tanto o trecho leste como o trecho norte da integração do São Francisco, beneficiando Pernambuco, beneficiando Ceará, beneficiando a Paraíba, enfim, beneficiando todos aqueles estados que se tornarão mais, resistentes diante da seca, como é o caso dos que eu mencionei. Eu também estou confiante que, neste ano, nós agora vamos lançar a terceira fase do Minha Casa, Minha Vida. E tenho certeza que, com isso, a gente vai ajudar milhões de pessoas a ter acesso à casa própria. Vamos fazer concessões e vamos continuar apoiando, nós vamos continuar apoiando todas as iniciativas de segurança hídrica, de garantia em relação à seca que nós temos desde quando começou esse ciclo de seca em 2011, 2012, atingindo o Nordeste e partes do Sudeste brasileiro, nós tivemos uma ação efetiva. Com isso, nós queremos o quê? Nós queremos a melhoria das condições de vida para a população do nosso país. E aí, uma questão é muito importante que a gente aproveite e mencione, que é o combate ao vírus do mosquito zika. Aqui, em Pernambuco, eu queria destacar a ação do governador, a ação do prefeito, porque foi uma ação protagonista. Eles iniciaram esse combate e o combate, nós sabemos, ele tem de ser um combate em três fases. Nós temos de assegurar que as pessoas se conscientizem que não podem deixar a água parada, porque é ali que ele se prolifera. É na água parada que o mosquito se prolifera. Nós temos de fazer todo um esforço e o Ministério da Saúde está fazendo um esforço com todos os grandes laboratórios brasileiros e internacionais para a gente ter uma vacina, não só contra o vírus da Aedes aegypti, da Dengue, mas também contra o vírus Zika. E nós temos de dar todo o apoio e atendimento às crianças vítimas de microencefalia e às suas famílias. São essas três ações. E eu queria cumprimentar aqui a população, mas, sobretudo, também o governador e o prefeito, porque esse combate do vírus da Zika, a gente só vai conseguir ter o combate e ser vitorioso se a população se engajar. Por mais esforço que nós façamos, sempre é possível ter uma água parada que nós não vimos. E daí, quem tem mil olhos, a população tem mil olhos, e é ela que pode também nos ajudar para que a gente tire, enquanto não temos a vacina, enquanto não podemos fazer um combate mais genérico a ele, que a gente tire as condições de reprodução do mosquito, que a gente acabe com ele. por isso, eu tomo o tempo dos senhores para falar sobre essa questão aqui, dado a importância e o papel de liderança que Pernambuco assumiu ao se conscientizar primeiro do problema e ao assumir primeiro esse combate. queria também dizer que, queria dar uma informação aqui para, principalmente, os produtores de açúcar de Pernambuco e também de Alagoas. Nós vamos publicar amanhã o decreto que regulamenta a lei que permite que os produtores de açúcar que tenham cotas de exportação para mercados como os Estados Unidos, por exemplo, usam, usem os recursos do Fundo Garantidor de Exportação para, com esses recursos, dando garantia desses recursos, obter financiamento privado. É uma ação do Plano Nacional de Exportação, aqui liderado pelo nosso ministro Armando Monteiro, que vai garantir que esse Fundo dê, junto aos bancos, uma garantia para que o produtor tenha condições de dar as suas cotas para poder tirar recursos para aumentar a sua produção, para replantar a sua cana e, com isso, assegurar renda e emprego para muitas brasileiras e brasileiras. é uma ação que evidencia que o governo confia nos produtores de açúcar aqui, de Pernambuco, nos produtores de açúcar lá de Alagoas. Eu podia continuar citando várias ações para os senhores, mas eu vou encerrar dizendo o seguinte, nós todos temos de trabalhar muito para que, no Brasil, nós retomemos o crescimento. é óbvio que nós somos uma democracia e, numa democracia, as pessoas podem divergir, discutir, se manifestar, falar que não concorda, tudo isso não só é normal, mas é virtuoso. Nós que vivemos na ditadura sabemos o quanto isso é virtuoso. Agora, nada disso nos impede de termos acordo, unidade, ação conjunta sobre algumas questões que são importantes para os pernambucanos, para os nordestinos, para os brasileiros. A democracia tem essa flexibilidade, ela permite que, ao mesmo tempo que você critica, ao mesmo tempo que você reivindica, ao mesmo tempo que você propõe, você seja também, em algumas questões, capaz de agir em conjunto. Eu acho que é fundamental para o Brasil que nós sejamos capazes de agirmos na mesma direção e no mesmo sentido. E aí, aqui nós temos um exemplo disso. Nós fomos capazes aqui de agir em conjunto num ponto. Que ponto? A Via Mangue e também a Vila Mangue, que beneficiava tanto a população inteira do nordeste, porque melhorou as condições de vida do povo do Recife, melhora as condições de vida do povo do nordeste. Aliás, Pernambuco é, de fato, um dos estados que tem maior tradição de luta democrática e de realização no nosso país. Então, eu fico muito orgulhosa de estar aqui hoje, porque aqui também, não só tem um exemplo, do que nós realizamos. o concreto armado, até o empresário me disse que aqui teve um pernambucano que foi uma espécie de professor pardal, chamado Salustiano, que inventou um jeito da máquina fazer curva, a máquina só ia reta. Aqui, ela faz curva porque teve um pernambucano que pensou e descobriu como é que a máquina fazia isso. O nome dele é Salustiano para ninguém esquecer, porque a mim orgulha muito que tenha um Salustiano aqui. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês, uma outra coisa, é que aqui também, nós, além de mostrar que tem concreto armado, que tem uma melhoria aqui, que nós homenageamos o Zé de Alencar, o ex-vice-presidente da República, nós homenageamos o Celso Furtado, enfim, nós homenageamos a todos os pernambucanos e pessoas ilustres do Brasil, nós somos capazes de agir em conjunto, de agir em conjunto e perseguir o objetivo. Nós, hoje, precisamos muito dessa capacidade de ação comum, de entendimento, em algumas coisas, sem prejuízo da nossa liberdade de manifestar e de ter opinião diferente. Um abraço para todos vocês. As palavras da presidenta Dilma Rousseff estão encerradas esta cerimônia. Boa tarde. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de inauguração da pista leste da Via Mangue. A obra foi construída com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, investimento total de R$ 433 milhões. A Via Mangue é considerada a maior intervenção viária das últimas décadas na capital pernambucana. ela tem duas pistas, a leste e a oeste, além de ciclovia. A pista oeste foi entregue em junho de 2014 e tem cerca de 5,5 km de extensão. Já a pista leste, entregue hoje, tem mais de 4 km de extensão. A Via Mangue margeia o Manguesal do Pina, uma área de preservação ambiental. A expectativa é de que mais de 55 mil veículos trafeguem por dia na Via Mangue. E para o ministro das cidades, Gilberto Kassab, a inauguração da obra é uma demonstração de que o governo está trabalhando para o desenvolvimento do país. Todos nós do governo federal liderados pela presidenta Dilma estamos hoje muito felizes e muito orgulhosos, prefeito Geraldo Júlio. Muito orgulhosos porque hoje aqui nesse momento na cidade de Recife, na sua prefeitura, nós estamos mostrando que o Brasil está andando. O Brasil está andando com pessoas que estão na vida pública, que praticam a vida pública, exercem a vida pública com muita seriedade, com muito idealismo e com importantes parcerias. Essa obra, o prefeito Geraldo Júlio lembrou as pessoas e os administradores que tiveram a participação nela, no plano municipal, estadual, federal. E eu quero dizer que eu me sinto muito honrado com a nossa equipe, parte dela aqui está presente, presidenta Dilma, de nesse momento numa cidade tão importante do nosso país, estar participando dessa entrega da obra. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que a Via Mangue vai oferecer melhoria da qualidade de vida e reduzir o tempo gasto das pessoas nos deslocamentos na cidade. Segundo ela, a conclusão da obra só foi possível por causa da parceria com os governos estadual e municipal. Essa obra que tem essa característica de ter passado pelo menos por dois presidentes, três prefeitos, passou também por dois governadores, o governador Eduardo Campos e o governador Paulo Câmara. Porque nunca se faz... A União nunca faz uma obra com a prefeitura sem alguma relação com os governos estaduais. Daí porque é um exemplo para o nosso país, principalmente nos dias de hoje, que nós enfrentamos desafios, que é uma grande crise econômica, perceber que as pessoas conseguem realizar, as nações conseguem realizar, os governos conseguem realizar quando são capazes de cooperar e ter parceria. E o que nós fizemos aqui foi uma parceria que envolveu e deu continuidade à ação de três prefeitos, dois presidentes, dois governadores. Isso é algo fundamental para que uma obra dessa proporção vire realidade. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que considera justo e legítimo que o governo assegure financiamentos a longo prazo. É importante que as pessoas percebam porque uma parte desses recursos foram feitos com o subsídio da União. O subsídio da União é aquela parte que a União paga para reduzir a taxa de juros que cobra da Prefeitura do Estado. Então, quando isso ocorre, isso vai direto para o orçamento do Estado brasileiro. Muitas vezes, alguns consideram que isso faz parte ou integra um processo de subsídio que é incorreto. Nós não. Nós achamos que para obras públicas dessa envergadura é justo e legítimo. Não só assegurar financiamento de longo prazo, aqui foi 20 anos, mas também que a União participe subsidiando os juros. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR TV, do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.